E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Sanin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre dois processadores. De um lado teremos o Xeon E5 2670 V3 com Lock Turbo Boost e do outro lado teremos o Ryzen 5 5500. A gente vai trazer um comparativo em 5 jogos associados ao GTX 1080, no caso do Xeon a placa-mãe será a Ruananzi X99 F8 somado a memórias de 4GB totalizando 16GB em 2133MHz em Quad Channel. No caso do AMD Ryzen teremos a placa-mãe Asus TUF X570 Plus e um Dual Channel de memórias operando em 3200MHz. Já aperta e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o CSGO. A gente rodou ele em Full HD, pre-set no baixo, o Ryzen 5 5500 ficou na frente com 473 de média e 99 de mínima e o E5 2670 V3 ficou com 273 de média e 90 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou em Full HD, pre-set no baixo, tivemos um empate. O Ryzen 5 5500 ficou com 99 de média e 76 de mínima e o Zio E5 2670 V3 ficou com 99 de média e 73 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o Days Gone. A gente rodou ele em Full HD, pre-set no baixo, o Ryzen 5 5500 ficou com 153 de média e 65 de mínima. E o Zio E5 2670 V3 ficou com 131 de média e 34 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o Forza Horizon 5. A gente rodou em Full HD, pre-set no baixo, o Ryzen 5 5500 ficou com 174 de média e 133 de mínima. E o Zio E5 2670 V3 ficou com 144 de média e 106 de mínima. E o último jogo da bateria de teste será o God of War. A gente rodou ele em Full HD, pre-set no baixo, o Zio E5 2670 V3 ficou na frente com 118 de média e 79 de mínima. E o Ryzen 5 5500 ficou com 110 de média e 73 de mínima. Beleza gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que é em soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente rodou o Ryzen 5 5500 é o ganho do comparativo com 201,8 de média. Em segundo lugar, veio o Zio E5 2670 V3 com 153 de média. Uma diferença de 31,8% a mais de performance do processor da AMD sobre o processor da Intel. Bom gente, chegamos agora nas considerações finais. A gente consegue ver que o processor da AMD, obviamente, é mais poderoso. Isso a gente já esperava. A questão é, o processor da Intel, o Intelzinho, um processor que está custando R$ 100 no AliExpress, que custa quase 7 vezes o valor do processor da AMD aqui no Brasil, consegue ter uma performance, vamos dizer assim, entre aspas, próxima, tá? Consegue ter uma certa competitividade em alguns jogos. Então a gente consegue ver que realmente tem um custo-benefício. Agora vamos pôr as cartas na mesa e analisar com todos os fatores presentes. Temos em mãos um processador com DDP de 120 watts. Então em outras palavras, a gente vê que a gente não vai poder utilizar uma placa-mãe de entrada. Você não vai poder pegar aquela placa-mãe da Termita, X99H, placa que custa R$ 400, R$ 300 e colocar esse processador. Principalmente focando em fazer um lock turbo-blush e ele não vai ter suporte a quad-channel. A gente vai ter uma perda de performance. Então, para a gente equilibrar e manter o nível que a gente está aqui no comparativo, manter a mesma performance e pelo menos parecido, a gente vai ter que ter pelo menos o quê? A gente vai ter que ter uma placa-mãe de suporte a quad-channel com VRM, vamos dizer, razoavelmente ok. E uma placa-mãe com esse perfil custará entre mais ou menos R$ 550 a R$ 700, que seria um caso de uma Ruananzi F8, que foi a que foi utilizada no vídeo. Então, a gente considera já um risco de taxação. Uma taxação de R$ 100 a R$ 160, então é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Depende muito da sua sorte. Então, quer dizer, a gente vai ter um mínimo gasto de R$ 600 a R$ 700 com a placa-mãe. Mais R$ 100 de processador, a gente gastaria em menos R$ 800. Se a gente considerar montar o kit da AMD, que ele tem uma possibilidade de ser um kit mais longevo, onde a gente consegue ter uma possibilidade de upgrade melhor, que a gente consegue botar um 5800X 3D, um 5800X, um 5700X, consegue upgrade para utilizar com placas poderosíssimas do mercado, como uma 3080, uma 3090, uma possível 4070, 4060. Então, a gente consegue ver uma margem melhor para upgrade na plataforma da AMD. Suporta frequência de memórias mais altas, acaba sendo mais interessante. Na China, esse processador está custando R$ 500, nessa faixa. No Brasil, está custando R$ 600 e poucos. Também acaba sendo um preço bem generoso. Uma placa-mãe para utilizar nele, a gente pode utilizar placa-mães como A520, A320, sem problema nenhum. Você não vai ter disponibilidade para fazer overclock. Mas, se você pretende utilizar esse processo em estoque, dá para utilizar em placas-mães A320 e A520. A A320, algumas, vai ter uma série de dificuldades, porque tem um VRM muito fraco, vamos dizer assim. Vai funcionar, mas realmente poderia funcionar melhor. E a A520, na maioria das vezes, vai ter capacidade máxima, vai trabalhar legal. Então, sem problema nenhum. Então, a gente consegue pegar uma placa-mãe de uns 400 e poucos reais e colocar com ele. Então, a gente conseguiria gastar em território nacional aqui, mais ou menos, uns mil e poucos reais. O que eu acho bem interessante, que se considerar uma taxação de uma placa custada de 700 reais, mais 100 reais, 800 reais, 900 reais, a gente estaria bem próximo dos valores e com um aumento de performance maior. Então, na minha opinião, entre esses dois processadores, eu consigo ver o processador AMD como um custo-benefício melhor. Mesmo que a gente gaste um pouquinho mais nele, a gente vai ter mais performance e uma situação mais interessante. Por mais simples que seja a placa-mãe fabricada para AMD, vamos dizer assim, de uma ASU, uma GB de MSI, obviamente, ela vai ter uma construção melhor do que a maioria das placas chinesas disponíveis no mercado. Claro, a gente vai excluir placas como a F8, vai excluir placas como uma BD4, uma QD4, como várias placas que tem no mercado. Chinês, porém, placas mais de entrada vão ficar para trás. Então, realmente, com mais simples que seja a A520, a A320, vai ter um VRM melhor construído para o processo da AMD. E outro fator mais interessante que tem no processo da AMD é o quê? O TDP dele. O TDP dele é de 65 watts. Esse processo eu testei aqui e observei que o consumo dele não passava de 80 watts. Isso aí, em carga máxima com o AC. Quando eu fiz o AC fazendo o teste, vai ter vídeo depois no canal, se vocês quiserem, eu trago para vocês. Eu não cheguei a gravar ainda, fiz só teste aqui de experiência mesmo para verificar até onde ele conseguia ir. E eu verifiquei que ele consegue chegar, no máximo, a 80 watts. Isso aí, a gente colocando ele em 4.4 GHz. Então, realmente, ainda acho muito interessante esse processador. Então, o consumo dele é bem menor do que o 2670 V3, que tem um TDP de 120 watts, aonde vai estressar muito mais o VRM da placa-mãe. E aí, eu quero chegar para vocês. Longevidade e durabilidade. Os dois são basicamente quase a mesma coisa. E aí, a gente vê que a AMD, nesse caso, esse comparativo, o kit da AMD acaba sendo mais interessante. Então, vocês podem combinar o 5500 com o placar-mãe A320, vamos dizer, Gigabyte, Asus, por aí vai. E pode combinar com a A520, praticamente, quase qualquer marca. Que tem uma construção ok. Trouxe várias placas aqui no canal, A320, A520. Vocês podem olhar e observar qual vocês acham melhor. Vocês podem perguntar também nos comentários, também, se vocês terem dúvida entre uma e outra. Vocês podem perguntar que eu vou responder, se possível, para ajudar vocês. Mas, na minha opinião, entre o Xeon ou o Kitzinho AMD, eu iria nesse Kitzinho AMD, tá? Essa é a minha opinião, tá? Com os fatos que eu expliquei para vocês, eu fico bem claro. Mas, claro, o Kitzinho tem seus encantos, tem um número de núcleos interessantes. Para quem quer renderizar, é bom. Mas, o que realmente mata os Xeon, na minha opinião, são as placas-mães. Que acabam muitas delas deixando a desejar, tá? Essa é a minha opinião. Deixa a opinião aqui nos comentários de vocês, se vocês concordam comigo. Ou se vocês realmente acham mais interessante investir no Xeon mesmo. Mesmo sabendo todos os riscos, e quanto tempo você utiliza o Xeon com determinada placa, fica à vontade para comentar aqui nos comentários. Beleza, gente? Então, é isso aí, pessoal. Se aí foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho